Bem-vindo amigos da Rede Globo, estamos aqui com dois boiolinhos que perdeu no truco e vai tirar a roupa e vai correr pelado na velha e na roupa do Pacheco É o Victor Campos e o Bruno Emanuel Aranha É esse mesmo, esses mesmo Tá louco, não é fácil conversar não, senhor É ir e voltar É ir e voltar mesmo, japonês A verdade é ácida e o Kiba é cru Eu vou dar um grito no meu Não, que grito o caralho Ô, peraí, 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 tira a roupa em favor É bem ali, meu irmão, é bem ali Ô, fala assim não, você tá debaixo do gabuto Tá cheio de neguim fumando maconha aqui, porra Eu não sei não, você vai dar O Victor está viajando, né? Realizando seu sonho, quer correr pelado em frente, o Mambo-chan Ó aqui óh Pular em cima da mesa Pular em cima da mesa Eu vou ver como é que é Primeiro eu vou ver como é O problema é a minha roupa na mão. Ô filho, deixa ver não. Já, por isso que você vai fazer isso? Ô, você vai correr pelado. Pelado à tona. Pô, descrito o telefone. Não, não, não. Ô, 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 ô. Volta aqui. Cuecão, ué. Ué, ô, japa. Ô, eu vou te ver, velho. A poupa do Victor. A poupa do japa. Vai, japa. Poupa aí. Ô, dá isso. Ô, japa. Isso aí não furava no contrato. Ô, dá isso, dá isso. Isso aí não tava no contrato. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Ô, você tá louco, toma, japinha. Ô, pode, japa. Deixar as roupas de vocês aí. Vai, poupa. Que pariu. Ah, eles perderam. Olha, isso aí que eu rebelar, gente. Ô, não, fecha não. Vou devolver esses dentes, já. Vambora. Vambora, já, vambora. É, vambora. Calma, moça. Você tá indo correndo aí, já. Vambora. Vambora, já. Ô, não, pera aí, espera já. Vai. Ó, funcionou. Ó, já, vambora. Ó, já, vambora. Ó, já, vambora. Ó, pô. Ó, pô. Ó, pô. Tá passando, parceiro. Ó, dá um sorriso aqui, Vitor. Ó, dá um sorriso com o Gat aqui. Ó, é esse aí, ó. É, tem na outra, fi. Ó, dá um sorriso com o Gat. Ó, dá um sorriso com o Gat. Obrigado.